E fala galerinha, aqui Maurício. Hoje a gente vai falar aqui dos selinhos, né? Do Hotsfruits, que tanto eu como você, às vezes, compra lá. Então, cada R$30,00 em compra, você ganha um selinho pra você ir colocando nessa carteirinha. É uma jogada boa, porque é diverso, a gente compra e sempre tá colocando. O problema, pessoal, que começa aqui, ó. Você vai ter que preencher essa cartela toda até R$65,00. Então, bota aí cada selinho R$30,00 em compra. Mas aí, o legal seria o quê? Preencheu, você pega um brindezinho, né? Aí, você encheu R$65,00, cada cartela só vale um desse aqui. Ou uma xícara, ou um potinho, né? Que é aquele potinho tipo um plástico, mas até bonitinho pra quem quer fazer coleção. Mas o golpe vem aqui, ó, pessoal. Depois que você juntou a cartela, você acha que esse copo, esse pratinho raso aqui, ele custa R$499,00? Tá batendo, né? Eu acho que a arte-frute tá meio louca. Sendo que aí, se você for cadastrado lá, com seu CPF, e juntar todos os R$65,00 selos, de R$500,00, você vai pagar R$70,00. Mas você acha que um pratinho desse de plástico custa R$500,00 e com todos esses selos, você ainda tem que pagar mais R$70,00 no platinho desse de plástico? Então, quer dizer, eu acho que ele está perdendo um pouquinho a noção, né? Então, tudo que é reclamação, coisa boa, coisa que não dá certo, tem aqui no canal. Então, minha reclamação é essa aqui, tá? Desse selinho, que é gostoso de montar, todo mundo gosta, mas eu acho que é uma vacalhação, porque um pratinho desse não custa, pessoal, R$500,00. E você tendo que juntar o selo todo, você ainda pagar R$70,00 para pegar um pratinho ou uma xícara dessa. É valores que ele coloca um subfaturado aqui, enganando o povo, tá bom? E o que você acha? Vale realmente a pena uma xícara, um pratinho desse de plástico? É um plástico duro, até bem feitinho, mas você acha que custa R$500,00? Deixe os seus comentários aqui embaixo.